Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica! No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Serra Sabe. Vamos lá pessoal! Bem pessoal, antes de iniciar o nosso assunto vou deixar um convite para você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho do YouTube para receber as autorizações e se gostar do vídeo deixe um like! Aqui no canal a gente sempre fala sobre ferramentas, porque ter boas ferramentas é um passo importante para prestar os melhores serviços e com mais agilidade. Atualmente sabemos que o profissional que oferece o serviço melhor e mais rápido tem muito mais faturamento. Essa ferramenta que eu tenho aqui é uma Serra Sabre, que é uma excelente ferramenta de corte que pode ajudar demais em algumas atividades do dia a dia e por falar nisso a pergunta do final do vídeo é sobre as ferramentas de corte. A Serra Sabre é basicamente um serrote automático e assim como em qualquer serrote, os cortes feitos com essa serra não são tão precisos, mas certamente são muito úteis quando se quer um corte rápido. O uso da Serra Sabre é muito simples, pois a serra não possui nenhuma regulagem complexa. A única regulagem que a serra possui é a área de corte. Nesta trava lateral é possível soltar e prender aqui de corte e com isso podemos aumentar ou diminuir a área que a lâmina vai ter contato com o material que vai ser cortado. É importante ajustar o tamanho da área de corte de acordo com o que vai ser cortado, porque desta forma conseguimos ter uma estabilidade melhor no corte. A guia de corte também tem uma regulagem de ângulo para facilitar o corte. Por falar em lâminas, o processo de retirar e colocar a lâmina é muito simples e eu vou mostrar agora como se faz. Uma alavanca lateral libera a trava para a lâmina, ou seja, basta encaixar ou retirar a lâmina. O acionamento da lâmina de corte é muito simples, basta apertar a trava de segurança e em seguida apertar o gatilho. Observe que o gatilho tem a regulagem para a quantidade de golpes ou a velocidade de corte. À medida que apertamos o gatilho, mais rápido é o corte. Outra vantagem desta serra Sabre é que ela tem um LED que ajuda a iluminar a área que vai ser cortada. Como já falamos em outros vídeos sobre ferramentas de corte, a lâmina é diferente para cada tipo de material, ou seja, existem vários tipos e tamanhos de lâminas que variam desde a quantidade de dentes ao tipo de material de fabricação. Uma coisa interessante na fabricação das lâminas para ferramentas de corte é que o encaixe é padrão e as lâminas de outras marcas servem nesta máquina de serra Sabre da Start. Agora eu vou realizar alguns cortes em vários tipos de materiais para mostrar o funcionamento desta serra Sabre, começando pelo corte em uma peça de madeira. O próximo corte é de um tubo de PVC. E o último corte que eu vou mostrar é de um tubo de ferro. Podemos ver que todos os cortes funcionam muito bem devido as características da serra. O acabamento sim é um pouco grosseiro, mas quando o objetivo é a facilidade e rapidez, este corte compensa o acabamento. Como as ferramentas de corte da Start funcionam a bateria, temos essa vantagem de poder usá-la em diversos locais de difícil acesso, além de locais onde não haja pontos de tomada. Assim como em todas as outras ferramentas da bateria da Start, esta serra possui duas baterias que garantem uma boa autonomia. Uma curiosidade bem interessante é que este tipo de serra é muito usado pelo Corpo de Bombeiro para acessar locais onde ocorrem acidentes ou incêndios. Estamos finalizando e agora vem aquela pergunta do fim do vídeo. Você possui alguma ferramenta de corte? Quais as vantagens e desvantagens que você nota na sua ferramenta? Deixe a sua resposta aqui nos comentários e vamos continuar falando sobre este assunto. Bem, então é isso pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo, se tiver ficado alguma dúvida se inscreva no canal e depois comente aqui em baixo. Visite também o nosso site mundodaeletrica.com.br e se inscreva em nossa lista VIP de e-mails. Valeu pessoal e até o próximo vídeo!